Olha, uma dica muito importante é que você trave a sua cortina de estacas, a sua contenção. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Olha, quando a gente não trava a nossa cortina de estacas, isso o que é travar? O que é cortina de estacas? Bom, cortina de estacas é um tipo de estrutura de contenção que é feito para evitar problemas com seus vizinhos, né? Então você faz lá uma parede de cortina de estacas, faz uma estrutura de contenção para evitar qualquer desbarrancamento, desmoronamento da tua, dentro da sua obra, né? Quando você faz uma escavação. O travamento da laje é muito importante nesses casos porque ele te dá a garantia de que você, depois que a tua estrutura sofrer qualquer interferência, qualquer carregamento, ou, por exemplo, se eu tivesse tirantes nessa contenção e eu tiro esses tirantes, eu tenho um alívio de cargas sendo transfido para a laje. Por isso, o travamento com as lajes nas estruturas de contenção, ele é muito importante para garantir a durabilidade, né? Ou que eu não vá ter problemas na minha contenção futuramente. Existem muitos casos de obra que as contenções ficam definitivas e não são travadas. Isso não tem problema nenhum, tá tudo bem. Mas você pode ter um deslocamento dessa cortina ao longo do tempo, conforme você vai tendo um carregamento a mais de empuxo de água, de vibração, né? Isso pode tornar-se um problema futuro, tá? Então, quando a gente tem a possibilidade de travar as nossas estruturas de contenção, isso é uma grande vantagem, isso é um ponto muito positivo. Então, veja, se você está lá projetando, mencionando a sua obra, e existe a possibilidade de você descarregar, travar a sua laje nas suas estacas de contenção, faça isso. Agora, se você é calculista, projetista, e está observando que o seu geotécnico vai fazer isso, vai aliviar as cargas da contínua de contenção na sua laje, considere este empuxo que está sendo gerado. Ou seja, a sua laje precisa suportar este empuxo, né? Nessa imagem aqui, então, a laje está sendo travada ali nas estacas, né? Para receber esse empuxo de carga. Legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ative as notificações, para que você possa receber todas as nossas informações, todos os nossos vídeos diariamente postados aqui no canal. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.